quantas das vezes você, aleluia, glória a Deus, se encontra triste você tem andado até cansado, cansado, porque as provações, as lutas têm sido grandes e muitas das vezes você não consegue, sabe, aleluia, enxergar o milagre parece que nada tá fluindo, parece que nada tá acontecendo aleluia, glória a Deus, mas Deus me trouxe aqui pra dizer pra você filha, filha, eu já estou trabalhando por ti, ao teu favor na sua vida e grande será o reboliço pra te honrar, pra te exaltar, pra te dar a vitória porque quando Deus faz, tá feito, não há quem desfaça aleluia, labaçoeira, cantará, glória a Deus, e operando Deus, quem impedirá? nada e ninguém pode impedir ou intervir ou anular, aleluia, os planos de Deus e os planos de Deus pra você é de te abençoar, de fazer você feliz, fazer você conquistar Deus tem prece e prazer em te ver feliz, em te abençoar e você vai cantar o hino da vitória aleluia, glória a Deus, o Senhor já está trazendo pra tua vida a realização de algo que você estava somente em sonhos aleluia, porque muitas das vezes você tem algo pra fazer, tem um desejo, tem um sonho mas você não vê como, você não vê da onde, aleluia mas Deus tá falando, filha, filha, eu vou fazer vou te dar a vitória, eu vou te dar condições porque Deus é o dono do ouro e da prata aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que minha é o ouro e minha é a prata Deus pode todas as coisas e não existe causas perdidas impossíveis que ele não possa fazer ou resolver e se prepara, porque a alaba suída cantará e glória a Deus tu vai dar um culto de ação de graça grande por esse dia aí não vai demorar tu vai comemorar e agradecer o Senhor por uma grande vitória recebida aleluia, vai ser além do que tu imaginou, pediu, sonhou porque Deus faz isso aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus faz infinitamente mais daquilo que um dia sonhamos, pedimos ou imaginamos aleluia, você tem falado, Senhor, eu preciso de algo pai, me socorre, Deus me dá vitória tu tem chorado de dia e de noite, derramado lágrimas neste chão mas o Senhor tá falando aqui, filho, filho, essas lágrimas não forem vão aleluia, o anjo do Senhor colheu essas lágrimas e vai se transformar em honra na tua vida e aonde tu passou chorando, vai voltar sorrindo, cantando o hino da vitória aonde tu passou sendo humilhada, humilhada tu vai voltar naquele lugar sendo honrada, honrado de cabeça erguida, porque Deus vai te colocar por cima aleluia, Deus tá falando aqui, filho, filho, humilhação nunca mais terra de Lodebar nunca mais Deus te arranca deste lugar de sofrimento dessa terra seca, escassez, privação que muitas das vezes tu tem achado, pensado que nasceu até pra sofrer mas Deus tá falando, aleluia, filha, filho tu não nasceu pra sofrer, não tu não nasceu, aleluia, glória a Deus, pra sofrer, não Deus te chamou pra vencer Deus te chamou pra conquistar Deus te chamou, aleluia, glória a Deus, pra triunfar e Ele vai fazer proeza na sua vida e Deus vai fazer milagre na tua história aleluia, vai ser lindo o teu testemunho vai ser lindo o que Deus fará na sua vida Deus já está fazendo e fazendo com pressa pra te entregar a benção pra te entregar o milagre, pra te entregar a vitória e tu verás com os teus olhos Deus agindo tu verás com os teus olhos Deus fazendo Deus te socorrendo, Deus abrindo as portas Deus te fazendo feliz, Deus te prosperando aleluia, tu não nasceu pra sofrer mas tu nasceu pra vencer pra conquistar, pra florescer e Deus vai te colocar no muito, vai te fazer feliz aleluia, Deus está largando as tuas tendas prosperando os teus cereiros e se prepara pra conquistar muitos olharão pra você e verás aleluia, Deus te honrando e te dando vitória aleluia, glória a Deus escreva aqui embaixo Deus chega hoje pra me honrar e me entregar uma grande vitória amém, queridos, compartilhe esse vídeo com mais alguém você que for novo por aqui se inscreva no canal pra receber novos vídeos ative o sininho de notificações na opção toda Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo em nome de Jesus